E a nossa querida Ternurinha, Vandeca, Wanderleia, sempre no nosso programa. Estivemos lá no lançamento do seu livro. Queria agradecer, abrindo parênteses, ao nosso querido Lino Correia, que escreveu um livro de 10 mulheres notáveis. Uma delas é a nossa querida Wanderleia. Grande amiga minha de juventude e ternura ainda. Wanderca, é pra você essa matéria. Com todo respeito, com todo coração, Wanderleia is the must. Cida Moraes, para o Gente Carioca, no lançamento da autobiografia de Wanderleia. Foi assim. Ai, Ternurinha, conta pra gente. Com licença, posso? Tudo bom? Posso fazer uma entrevista rapidinho com você? Bem, foi assim. Que lindo esse título, né? É lindo, né? Do Roberto Correia, do Renato Correia, da família dos Golden Boys e o Ronaldo. A música foi assim, fez parte do meu filme e agora do livro. Wanderleia, você já fez o espetáculo recentemente, agora tá no livro. O que mais que tá faltando pra você fazer? Porque é tanta coisa, né? Cada vez você tá com uma novidade. Ser vovó. Ah, mas o passarinho me contou que tá chegando. Tá chegando, agora em dezembro. E quando é que você volta pros palcos? Em janeiro, pro musical. Já 4 de janeiro, nós estamos no Teatro NET de novo. Uh, Leleia! Então, olha, foi assim, Wanderleia, essa mulher maravilhosa, que é parte da vida de todo mundo, inclusive da minha, jovem guarda. Leleia, vem cá, você é embalada informal, né? Tá linda. Ah, que bom. São seus olhos. Olhos generosos. Espetáculo, essa mulher. Generosos. Olha, os olhos dos amigos são generosos demais. Sucesso sempre. Beijo, beijo. Obrigada, obrigada. Gente carioca querendo pegar hoje todo mundo. Eu não tô de verde porque só subir lá de cima, ó, já caiu madura. É assim que acontece. Lino, mas voltando aqui ao nosso rewind da história, você é muito amigo da Wanderleia, já há 35 anos, não é isso? Exatamente, Cida. Na verdade, eu não imaginei que eu fosse ganhar o meu maior ídolo como uma grande amiga, não só a Wanderleia, mas como a família inteira. Então, é emocionante lidar não só com essa estrela, mas com esse ser humano tão de luz, essa mulher que me ensinou tanta coisa boa, né? Então, a Wanderleia é o Foi Assim, da paixão, da ternura, do aprendizado, da superação e da beleza, né? Não só externa, mas com a beleza do coração. E eu só tenho a agradecer, tá celebrando aqui o Foi Assim com a Wanderleia, nesse momento de comemoração. Agora, um passarinho me contou que tem duas fotos aqui, neste livro, vamos mostrá-la. Olha só. De Lino Correia. Essa foto aqui, do Morro da Urca, de 1984, ela com Cazuza, é uma foto minha que eu fiz no Morro da Urca. Uma outra foto dela com o filho Leonardo também, em 83, no Sindicato dos Metalúrgicos, é foto minha. Então, de alguma forma, eu participo desse trabalho, das histórias da ternurinha e das histórias dessa grande amiga que vai estar sempre presente no Brasil, especialmente na minha vida. Sempre ativo, sempre bonito e o mais legal de tudo, é sempre bater no ponto onde acontece no Rio. Gente carioca, a gente está sempre junto com todos vocês. Por favor, vamos lá. Por favor. Agora. Vamos de novo. Por favor. Pare. Agora. Eu sou o negro gato. Eu sou o negro gato. Getúlio Cortez, esse nome tem história, hein? Mais ou menos, né, querido? Eu fico até lisonjeado, né, por essa... por homenagens, essa oportunidade. Eu vim aqui prestigiar minha amiga Wanderleia. Eu não sei o que ela... Deve vir aí, ela sumiu, né? E... É muito prazer. Eu estive aqui já nessa travessa, no lançamento do livro do... do Zé Ramalho. Foi uma festa muito bonita, né? E eu falei, não, vou de novo dar um abraço na minha amiga. E Wanderleia é um doce, né? Adoro ela. Getúlio, o que que a Wanderleia te remete, assim? O que que você lê? Quando você fala, Wanderleia, rápido. Ah, Wanderleia, assim, eu me lembro que eu... Praticamente eu vi o início da carreira de Wanderleia. Ela gravou três músicas minhas, na CBS, né? E eu via ela entrar com a mãe dela ali, tímida e coisa. E... Quer dizer, eu tive um pouquinho de sorte. Eu comecei quando todo mundo tava começando. Wanderleia, Roberto, Erasmo. Lá pros dias de 63, 64. Então foi legal. E, poxa, aí... Mas eu ali, eu tava ali no bolo, né? Eu tinha umas musiquinhas debaixo da manga, né? Aí eu falei, ah, Wanderleia, eu tô com uma música aqui, tu não quer ouvir? Quero, quero sim, vou gravar sim. Foi legal. E qual a música que ela gravou? Ela gravou três músicas minhas. A primeira, não foi muito sucesso, não. Porque as pessoas tem mais de dizer que vendeu milhões que nem o Faustão. Mas não foi assim, não. Foi uma música chamada Toque pra Frente. Depois, ela gravou uma chamada Vai Embora. E a última que ela gravou, que é essa, tocou muito bem. Que foi o Nunca Mais Vou Repetir Que Te Amo. Como é que é essa? Lembra? Ih, agora... Aí, peguei, peguei. Não, nunca mais vou lhe pedir, nunca mais vou repetir que te amo. É uma música assim, meia dor de cotovelo, assim, né? Dour de fossa, né? Sofrida, né? Mas legal. Foi, saiu, foi, teve muita boa execução. Bom, então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma fofoca com ela. Vamos cantar aquela música do Juiz? Por favor, vamos deixar ela vai já. Eu não sei essa letra, não. Não, é só o início, só. Por favor... Pare agora... Senhor Juiz... Você está se sentindo Wanderleia. Obrigada. Pare agora. Não troque de canal, não, porque eu sou gente carioca invadindo a sua casa. Canal 6 da NET. Levando o que acontece no Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, querido. Bem, um passarinho me contou que Rodrigo é o braço direito de Leia, Wanderleia. É isso mesmo? Sou sobrinho dela. Sobrinho dela que está sempre com ela. Sim. Toda vez que a gente pode, a gente se vê. A família é bem unida. Apesar de essa pontiária Rio-São Paulo, a família é muito unida. Mas assim que é bom, que dá um pouco de saudade de um, saudade... A briga, quando acontece, vai cada um para o seu lado, e aí acabou a briga, né? Lógico, mas não tem briga, não. A família é boa. Qual é a música que você mais gosta que ela cante? Foi assim. Lourenço. Maravilhoso. Jornalista. Posso chamar você de blogueiro? Com certeza. Blogueiro, blogueiro do Lourenço está todo, cobrindo tudo. Eu ontem dei em primeira mão que o Hulk não sairia candidato, e hoje está na Folha de São Paulo. Dei ontem. É, a gente está sabendo até essa história toda. Mas por causa, vamos pôr essa parte política. Vamos falar aqui de música, vamos falar da Jovem Guarda, vamos falar... O que que te lembra a Jovem Guarda hoje? Olha, eu acho que Wanderleia, além de ser a grande artista que ela é, é uma criatura espiritualizada, maravilhosa, um ser humano da luz. Eu acompanhei toda a vida dela, trabalhei com ela, com Armando Pitigliani e André Midani na gravadora dela, Fonogram, Philips. Lembro que eu mostrei o primeiro LP com ela de Black Power. Ela começou a chorar vendo a capa do LP, dizendo, Quem diria, filha do seu Salim, sou eu, sou eu. Então, é uma mulher muito, muito grande, muito maravilhosa. Passou por grandes problemas, perdeu o marido da época, que era o Nanato, perdeu um filho afogado, e superou todos esses problemas. Está aí, linda e maravilhosa, aos setenta e poucos anos, deslumbrando no musical. Volta agora em janeiro, no Net Rio. Eu acho que, digna de aplausos, ela renasce como o Fênix da Cinza, cada vez mais linda, cada vez mais espiritualizada, mais gente, mais pessoa. Um fã-clube de todas as áreas que estiveram aqui. Estiveram o Leleco Barbosa, vários artistas, milhões de amigos, que gostam da Wanderlã como o ser humano que ela é. É, porque não é fácil, essa carreira, esse tempo de carreira, né, você continuar galgando, é porque é muito especial. É a nossa ternurinha. Quem não curtiu? Quem não curtiu? Gente, carioca sempre chegando até você, com o que acontece na cidade maravilhosa. Aliás, falando em música, qual outra música que a gente podia lembrar aqui de Wanderlã? É, há tantas, foi assim. Por favor, pare agora. A gente tá com essa mania agora. Vamos de novo? Por favor, pare agora. A gente é tímido, porque por diante desse mulherão cantando, a gente para, a gente para, a gente para. Maravilha. Ricardo Brito, que eu conheci, ele pequenininho, me tia, era ele que me conheceu, porque... Eu conheci a Cida pequenininha. Tudo bem? Tudo bem, sempre linda, sempre foi uma menina linda e continua. Ricardo Brito. Eu fui um militeiro, inclusive. Opa! Mas o irmão, todo mundo, a irmã fazia ginástica olímpica com minha irmã, com a Carla, era uma campeã de ginástica olímpica, glória, maravilhosa, que todas... Saudades desse tempo. Saudades dos pais também, a Mercedes, todo mundo, irmã. Saudades desse tempo, que não volta nunca mais. Exatamente, irmã. O passarinho me contou assim, babuciou para mim ainda há pouco, aliás, sonorizou, não cantou, roxou, fez milhões de coisas, porque a gente tá falando de música. E hoje a gente tá no lançamento da Wanderleia, da autobiografia da Wanderleia, foi assim. Por favor, pare agora. Senhor Juiz... Desafinou, mas é assim mesmo, Wanderleia. Agora, acabou. Eu desafinei, ele não. Para agora, porque eu desafinei. Abafa o caso, gente, carioca sempre levando harmonia, música. E hoje eu desafinei, mas faz parte. Nunca, você não desafina. Tá tudo certo, mas pare agora. Hoje a gente vai ter que fazer uma paradinha aqui, paradinha, aquela... Porque é uma mulher realmente de posar, não é uma mulher qualquer. A gente tem que dar o título, quer dizer, uma viúva do Gerri Adriane, né? Mas, é uma viúva muito linda por dentro e por fora. Portanto, se o Gerri estivesse vivo, né? Ele estaria aqui. Eu acho que ele tá por aqui. Ele estaria aqui. Com certeza o Gerri estaria aqui. Porque o Gerri amava a Leinha demais. A Wanderleia, ela teve presente em todo o processo, infelizmente, da doença do Gerri. Antes, claro, mas ela foi muito presente. E eu me apaixonei pela Leinha da mesma forma que o Gerri era apaixonado por ela. E eu tô aqui representando, graças a Deus, enquanto eu puder, e eu tiver tempo de honrá-lo, eu farei isso. Porque essa era a vida do Gerri. E o Gerri amava a vida. Nada melhor, amando a vida, amando coisa que é gente bonita, né? Olha o espetáculo. Ah, obrigada. Jura? Jura, eu vou fazer isso. Olha, vai fazer assim, vai virando devagar. Porque é um espetáculo. Gente, ele ali em cima, né, falando assim, se der maluco, não, não sou maluca não, meu amor. Eu tô contigo aí, tô aqui. Eu tô por tudo quanto... Respirou, a gente de gente carioca tá junto. Porque, gente, carioca é ar, é arte, é importância e é espiritualidade também. Gente carioca, beijos. Muito obrigada. Rodrigo Mourura é ator, dança, canta e tá no espetáculo de Wanderlé. Uma festa de arromba, é isso? 60 doc musical, uma década de arromba. 60 doc musical, uma década de arromba. A gente já loura, é quase... Murilo, me conta. É Murilo? Murura. 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 O primeiro nome é? Rodrigo. Rodrigo, é bom que a gente corta e dita. Rodrigo. Rodrigo, você tá quase um ano em cartaz, não é isso? A gente completou um ano ontem, direto com a peça. Cara, que delícia, hein? Deve ser gostoso fazer essa peça, porque é linda. É muito gostoso. A gente sai morto, que são três horas de espetáculo, todo cantado, todo dançado. Mas é muito bom fazer e a gente tem a Wanderlé, né, gente? Conver com essa mulher é uma bênção. Qual pedaço da peça, porque a peça é muito variada, é muito rápida, é muito 7, 8. Qual, assim, se daí eu me identifiquei mais com essa música, com essa dança, que eu vi, né? Eu sei tudo. Tem dois momentos que pra mim são muito marcantes. O primeiro é a cena dos Retirantes, que foram construir Brasília, que é um número lindo, com uma música do Gonzaga, enfim, que é muito emocionante. E o segundo é no segundo ato, que é a cena do Herr, que a gente fala sobre a década de 60 como um todo, não só sobre a Jovem Guarda, né? E Herr foi um espetáculo que, quando eu vi, foi a primeira vez que eu tive impulso de fazer teatro musical. Então, tá cantando isso do palco hoje, pra mim, é muito forte, assim. É uma cena que eu me emociono todo dia quando eu faço. Olha, muito obrigada e com certeza vai ser um sucesso fantástico. Claro, quem não viu tem que ver. E quem já viu, vai rever, porque é legal, porque anima e é feliz. É uma peça que você sai de lá esquecendo essa confusão que tá o Brasil, não é? É isso aí, gente. A gente volta dia 4 de janeiro no Teatro NET. Vem ver a gente, porque é bem legal. Beijo. Por favor, vamos lá? Por favor. Pare agora. Se namorar diretamente do Leblon para o Gente Carioca. E assim chegamos ao final, agradecendo a toda essa grande audiência. Lembrando, sempre, sexta pra sábado, TVC Rio de Janeiro, meia-noite, você assiste o programa inédito. E sempre no Facebook e no YouTube, você vê a gente também. E agradecer a nossa querida co-irmã, rádio Nossa Senhora de Copacabana, que estamos lá também, todas as segundas-feiras, de 20 às 22 horas. Gente Carioca e César Guerreiro. Rádio com televisão. Tudo junto. Pois é, gente. Semana que vem tem mais. E um feliz ano novo que está começando agora. Muita paz, muita energia e muito trabalho. Saúde é o que interessa, né? Sempre saúde. E até semana que vem.